Ei, família Roche, meu nome é Rafael do Brasil, eu tenho 26 anos e sou uma professora, eu tenho um curso de educação física, eu moro em uma cidade pequena, no estado de Minas Gerais, chamo-se de Cibataca. Eu moro com minha mãe e meu irmão, minha mãe, Márcia, é 47 anos e ela é um cozinha e limpeza na cidade, meu irmão, Daniel, é 14 anos, ele é estudante e ele ama o futebol. Eu trabalhei com esportes para crianças como nadar, futebol, vôleibol, gynastias e outros. Em meu tempo de freio, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de ler livros e de ver livros, eu amo uma série de Harry Potter, eu considero-me calma, educação e amigável. Eu quero ser um homem porque eu sou uma professora e eu gostaria de ter experiências com crianças em todo o mundo, isso será uma ótima experiência para minha vida profissional e profissional. Até mais, família Roche, tchau! E eu sou um bom motorista. E eu sou um bom motorista.